Fala Arq! Seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui eu divido estratégias técnicas para você projetar softwares como um ArqExpert. Eu sou Pisani da Arq e no episódio de hoje nós vamos falar sobre arquitetura de microserviços. E esse é um tema muito interessante porque muitas pessoas confundem, não tem dúvidas ali, sobre se estão realmente trabalhando corretamente dentro da arquitetura ou se só estão colocando microserviços. Muitas aplicações elas nascem com o viés ali de, poxa, eu trabalho com microserviços. Mas isso não quer dizer que a sua arquitetura é orientada, é desenhada, é projetada para trabalhar com microserviços. Isso quer dizer que você tem microserviços na sua aplicação e muitas vezes nem são tão micro assim, não é verdade? E eu falo isso com a propriedade de ter visto muitos, mas muitos projetos que tinham ali microserviços e quando você abria, olhava ali a estrutura, o código, tinham muitas camadas, era uma arquitetura praticamente mini monolitos, o pessoal gostava de chamar assim também. Tinham serviços, eram grandes serviços que faziam muitas coisas, tinham muitas responsabilidades e assim, as pessoas chamavam de microserviços. E na prática, você acaba não tendo os benefícios, os benefícios reais que uma arquitetura projetada para microserviços traria, entregaria como objetivos, metas que você objetiva quando você pensa em uma arquitetura como essa. E olha, se você não tem um alinhamento estratégico com o negócio e realmente, né, uma visão mais ampla do como isso vai ser monetizado e muitos etc. aí, você acaba desenhando, né, projetando ali uma solução mais complexa muitas vezes do que o que você realmente precisaria, tá? Então sim, arquitetura de microserviços é top pra caramba, nós vamos falar muito sobre ela hoje, mas ela não é pra tudo, tudo bem? Legal, então vamos começar falando sobre os principais benefícios desse tipo de arquitetura, já pra você ter em mente, né, quando que você efetivamente deve considerar o uso de microservices na sua aplicação, beleza? Bom, o primeiro benefício, né, e é muito comum a gente ouvir isso no mercado, é que uma arquitetura orientada a microserviços, ela escala times. Poxa, mas o que a gente tá querendo dizer com isso? Quer dizer que eu posso colocar mais pessoas para trabalhar no nosso projeto, né, projetar uma arquitetura onde mais pessoas entregam ao mesmo tempo, constroem ao mesmo tempo. Isso porque eu vou projetar algo que é composto por várias caixinhas, muitas caixinhas, cada micro componente é uma dessas caixinhas, tá? E cada uma tem uma responsabilidade. Então eu consigo ter um time grande, efetivamente grande, trabalhando ao mesmo tempo na minha solução. E isso faz com que eu consiga ter um time to market. O que é o time to market? É o tempo desde a concepção do pensamento inicial, da iniciativa que veio lá do stakeholder, até chegar na mão do usuário. Ela é encurtada. Por quê? Onde eu mais tenho tempo, né, de demora aqui, né, nessa linha, né, é durante a construção, é a fase de construção. Porque na construção eu tenho que entender exatamente do que se trata, né, criar a solução, testar a solução, garantir a qualidade da solução, e por fim entregar a solução, né, o homologo, e aí vai chegar na mão do meu usuário. E essa etapa da construção é a mais longa. Quando eu tenho um caminho crítico, né, aplicações monolíticas, tipicamente elas têm um caminho crítico longo. Eu preciso colocar ali um grande source de desenvolvimento, né, e eu vou desenvolvendo, desenvolvendo muitas vezes, eu entro numa linha, né, de construção que depende da outra e depende da outra, e quando eu mexo em um ponto, quebro o outro, né. Isso acontece muito em aplicações monolíticas, né, ou aplicações que a gente chama hoje de monolíticas, as aplicações que são distribuídas, né, estruturadas ali em várias grandes camadas. Aplicações assim, né, com times muito grandes, você acaba batendo muito a cabeça quando o assunto emerge, né, publicação e produção, então bate-se muito a cabeça nesse sentido. E quando a gente tá falando de microserviços, o que acaba acontecendo? Cada pessoa implementa o seu microserviço. Às vezes, né, mais de uma pessoa implementa o mesmo, mas tipicamente dá pra você literalmente colocar uma pessoa responsável por um microserviço. E cada pessoa, né, cada desenvolvedor, vai entregar, testar, né, avaliar a qualidade, homologar ali, né, colocar pra homologação o seu pedacinho, tá. Então, dessa forma, eu consigo, sim, escalar times. Uma outra coisa muito legal é que orientação a microserviços, na arquitetura orientada a microserviços, desenhada assim, ela suporta uma disponibilidade muito maior, né, ela tem uma disponibilidade muito maior. Por quê? Eu consigo, por exemplo, substituir um microserviço por outro, né, com a aplicação rodando, sem precisar tirar a aplicação do ar. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração só de back-end, né, que não impacte no meu front, eu consigo construir um microserviço novo, né, fazer com que uma versão nova, de repente, da minha aplicação também aponte pra ela, ou então se eu tiver ali uma estratégia, né, de usar no componente arquitetural na frente, a gente já vai falar sobre isso também, a estratégia de apontar, né, pro microserviço novo e antigo, né, através de service registry, por exemplo, né, o microserviço sobe e fala, ô, tô de pé, né, e o API Gateway aponta pra ele. Se isso, né, se você adotar esse tipo de estratégia também, o que vai acontecer é que você consegue subir versões novas do seu microserviço sem precisar mexer em nada mais, né, e a própria aplicação ali, ela vai reconhecer esse microserviço novo e você, depois que ele tiver publicado, funcionando, você pode tirar fora do ar a versão antiga. Então, você pode fazer uma substituição com a aplicação rodando, sem parar a aplicação por um segundo sequer. Então, percebe? Nós temos aqui, efetivamente, mais disponibilidade, né, eu consigo efetivamente ficar com a aplicação mais tempo no ar, trabalhar com mais de uma versão, né, talvez até meu front-end tenha mais de um front-end, com mais de uma versão, cada um apontando pra um back diferente, né, eu posso fazer isso também. É lógico que eu preciso de outros componentes, como, por exemplo, o orquestrador de containers. Lógico, né, eu vou precisar de um componente arquitetural, sim, pra conseguir fazer com que a aplicação não caia em nenhum momento, beleza? O terceiro ponto é que ele possibilita maior elasticidade. O que é isso, Pizani? É a capacidade da sua aplicação de aumentar a carga, né, de infraestrutura, memória, CPU, etc. À medida que eu tenho mais usuários dentro da minha aplicação, usando a minha aplicação, eu consigo reduzir, né, a quantidade de recursos consumidos à medida que eu tenho menos usuários consumindo. Isso faz com que eu tenha uma otimização de custo melhor, né, os meus custos são otimizados diretamente, né, de acordo com o volume, com a tempestividade de usuários que estão usando, né, a minha solução ali ao mesmo tempo, beleza? Então, eu tenho poucos usuários, eu consigo reduzir a minha infra, tenho muitos usuários, eu aumento a minha infra pra aquele micro serviço e não pra todos. Então, percebe? Eu consigo fazer isso sob medida. Eu consigo ter uma otimização financeira melhor também, tá? Acaba virando aí um ponto extra, né? Embora, tá, uma arquitetura orientada a micro serviços, ela custe mais caro. Eu preciso, né, de um ferramental maior, de uma equipe maior, mais qualificada, mais preparada, né, especialistas, né, em vários segmentos. Eu vou precisar de mais recursos de infra pra suportar, né, toda essa arquitetura, os componentes arquiteturais. Mas, né, falando das vantagens, a gente efetivamente tem sim a possibilidade de escalar nos pedacinhos onde eu realmente preciso. Eu não preciso ficar escalando tudo, minha aplicação inteira. Eu foco aonde eu preciso. O nosso quarto ponto positivo é que ele possibilita testes A, B. E o que que é isso? Eu posso subir, literalmente, uma versão nova da minha aplicação, com front-end novo, né, e direcionar pra aquele back-end, né, pra aquele micro serviço, pra aquele universo de componentes novos, um seleto grupo de usuários ali que vai fazer um teste. Ou então, metade, né, metade vai pra versão nova, metade vai pra versão antiga. Quem fez isso pela primeira vez, pelo menos onde eu me lembre, foi a Amazon, quando eles criaram aquele botãozinho comprar com um clique. Então, eles liberaram ali, né, pra metade, né, da base. Na verdade, no comecinho foi pra um seleto grupo, né, depois eles colocaram metade da base. E como eles viram que foi um sucesso muito grande, eles soltaram geral, né, pra todo mundo. Então, ficaram no ar, né, ficaram, essas duas versões, né, ficaram no ar por um bom tempo ali, uma semana, duas, e aí quando eles bateram o martelo ali, né, agora vai, agora a gente vira tudo. Aí eles ligaram pros dois lados. Nesse sentido, né, muitas vezes se adota, literalmente feature toggles, tá, pra determinar ali o que vai pra um lado, o que vai pro outro, pra usuários, né, o grupo que está ligado, outro grupo que está desligado, aquela funcionalidade. Mas também é possível você trabalhar, né, literalmente com um ferramental ali de infraestrutura que direciona, né, metade do tráfego pro lado, né, e metade pro outro. Então, metade consome uma tela e todos os seus microserviços, né, por consequência, e a outra metade consome os outros componentes. E como quinto e último grande ponto positivo, né, deste modelo de trabalho, de modelo arquitetural orientado a microserviços, nós temos a aderência a clouds, ao modelo serverless, mais especificamente, tá. A arquitetura cloud, em geral, ela é, assim, super aderente, né, a esse modelo arquitetural. Principalmente quando a gente está falando mesmo, né, de serverless, de não ter que se preocupar ali com containers ou com, enfim, né, VMs, né, eu vou subir uma VM, vou ficar preocupado com os recursos dessa VM. Então, eu subo ali o meu microserviço, eu implemento, né, usando, por exemplo, na AWS a gente tem lambdas, né, em outras clouds a gente tem functions, né, na Google Cloud, na DigitalOcean, na Azure, e muitas outras, né, você tem funções de cloud, você implementa ali, usando o Node, Python, .NET, né, C Sharp ali, implementa o seu microserviço e sobe direto pra cloud. Aí, a cloud se responsabiliza por tudo, por escalar, né, por, enfim. Só que tem alguns pontinhos contras aí, tá, que a gente não vai falar nesse vídeo de arquitetura serverless, que tem alguns pontos negativos, tá. E, assim, é necessário que você preste bastante atenção também, tá. Tem hora que não vale a pena. né, usar um lambda, por exemplo, uma function. Tem hora que realmente não vale a pena, tá. Tem hora que vale mais a pena, talvez, trabalhar com serverless também, mas em containers. De qualquer maneira, nós estamos falando da aderência desse modelo arquitetural a serverless, a cloud. Então, arquiteturas que tem essa infraestrutura mais moderna, né, tem essa vantagem de estar mais próxima, de ser mais aderente, tá. Um desenho arquitetural mais aderente à infraestrutura on cloud. Bem, esse modelo arquitetural, ele não é novidade, tá. Tem milhares e milhares de empresas mundo afora que utilizam, e utilizam da forma correta, né. E também tem muitas empresas que acabam indo, né, pegando ali, muitas vezes, até o conhecimento de um ou outro desenvolvedor de algum projeto, né, traz ali uma visão de uma estrutura e, às vezes, no calor do projeto, né, acaba se saindo fora, né, desse pensamento, desse modelo arquitetural. Por isso que é tão importante você ter um arquiteto, um arquiteto de software, de soluções, desenhando, projetando a solução, né, e direcionando isso pra equipe, junto com a equipe, pra fazer com que a solução, né, saia do outro lado ali, redonda, né, usando os padrões corretos, os padrões de software, né, os padrões de microserviço, os padrões arquiteturais definidos, beleza? Então isso é muito importante. Como eu estava falando, né, eu, pessoalmente, aqui na minha consultoria ARC, né, nós temos uma consultoria focada em arquitetura, e também, na minha longa trajetória profissional, vi dezenas e dezenas de projetos utilizando essa arquitetura. Muitos utilizando da forma errada, e muitos utilizando certinho, tá, usando ali os conceitos corretos. É, e eu vou falar pra vocês que, assim, aonde eu vi funcionar melhor, né, redondo mesmo, foi em um e-commerce. Um e-commerce, assim, de uma grande companhia, né, uma grande loja, e, assim, era muito redondo, muito redondo. Funcionava tudo, desde o Feater Tangle, né, pra habilitar ali, até a forma como esses Tungles eram aprovados, eles funcionavam via Slack, era muito legal, né, e a aplicação era toda microcomponentizada. Então, assim, eles tomaram, né, essa decisão depois de ficarem fora do ar em uma Black Friday. eles tiveram animador muito grande numa Black Friday, e aí eles tomaram essa decisão de ir pra microservices, né, e aí eles redesenharam tudo, tudo mesmo. Começaram do zero e quiseram fazer do jeito certo. Chamaram um arquiteto, eu participei desse time também, a gente desenhou, projetou tudo, e ficou muito redonda. Essa arquitetura ficou muito legal, eu acredito, né, não tenho mais contato, mas eu acredito que estejam de pé até hoje, pelo menos os fundamentos, né, que a gente projetou naquela ocasião, até hoje, estejam de pé e segurando essa grande empresa, né, essa grande loja, esse grande e-commerce no ar até hoje. E na real, né, se você é novo com esse tipo de arquitetura, ou se você só participou de um ou outro projeto, né, e viu funcionando, certamente você, como um arquiteto, talvez iniciante, ou talvez, né, se você puder dar um pitaco ali, dar uma sugestão de uma arquitetura, você tenha receio de direcionar uma arquitetura como essa. Por exemplo, né, medo de que vai custar muito caro, né, medo de que não vá escalar como você acharia que iria escalar, ou até mesmo medo, né, de que fique tão complexo, tão difícil de manter, que nem mesmo você consiga, né, sair do outro lado, ou não tenha o apoio na hora certa, e fique complexo demais até pra fazer um troubleshooting caso tenha algum tipo de problema. E olha, é que esses receios são super válidos, mas com o conteúdo de hoje você vai entender, né, exatamente o que você precisa se preocupar pra sair do outro lado com uma solução efetivamente boa, uma solução concisa, né, uma solução que seja realmente aderente às suas necessidades, às necessidades do seu projeto. Bom, então vamos falar sobre como que o mercado em geral, né, muitas empresas fazem, né, e é um jeito que dá mais dor de cabeça, que dá errado, que se tropeça muito, né, que é exatamente falar, poxa vida, temos aqui um projeto, a gente precisa começar a desenvolvê-lo, né, o que o pessoal faz? Fala, pô, vamos trabalhar com microserviços, direto, é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, time técnico, time de negócios, ah, por quê? porque todo mundo está utilizando, hoje em dia tem que ser microserviço, senão, não é uma boa, a gente vai estar, né, com uma arquitetura defasada, com um modelo defasado, então todo mundo de cara já vai para microservices. E aí, o que acaba acontecendo, né, o desenvolvedor, né, ou os mais experientes, vão lá, montam estrutura de pastas ali, né, começam a construir os primeiros microserviços, os que vão ser, né, base para os outros, e aí faz-se ali Ctrl-C, Ctrl-V dos primeiros microserviços ali, às vezes constrói-se até alguns boilerplates, não são todos os projetos que se tem, né, alguns tem, outros não, você constrói ali, né, uma estrutura mais ou menos do microserviço, Ctrl-C, Ctrl-V e tudo fica assim, exatamente igual, né, todos os microserviços com a mesma estrutura ali, com os mesmos componentes, né, e muitas vezes aí o desenvolvedor, na medida que ele vai precisando de uma biblioteca, de outra, ele vai colocando para dentro, vai usando cada um, faz uma conexão diferente com o banco, usa um recurso diferente, usa uma biblioteca, um toolkit diferente, e vai se implementando, né, os microserviços ali, e muitas vezes nem tão micro assim, né, não se tem uma visão clara da responsabilidade de cada componente, e aí na hora que vai se construir ali, fala, poxa, preciso colocar aqui uma funcionalidade de consulta, legal, onde eu vou colocar? Ah, dentro daquele microserviço, vamos colocar dentro de um que já existe, não vamos criar outro, não se tem esse senso, né, de olhar para um desenho e se preocupar, ah, poxa, vamos para um caminho, ou vamos para... Não, já, qual que já tem aí? Esse, vai lá e coloca lá dentro o código ali, né, a rota nova, o código todo, né, e tenta se utilizar o mesmo, afinal de contas, né, muitas vezes você tem um time to market ali te matando, não, não, cara, você precisa subir isso aqui, semana que vem tem que estar no ar, você fala, você perde dois dias de prazo, é meio, é meio dia, então, assim, isso é comum, mercado, né, hoje em dia agressivo pra caramba, né, negócios ali, um brigando com o outro, a cobra matando o cobre, cara, e prazo matando, né, então, a gente tem pouco tempo pra pensar, pra decidir, por isso a gente tem que ser ali, ó, muito ágil, né, e tem que ter as técnicas certas na manga ali, né, precisa ter uma pessoa olhando pra arquitetura, senão, fórmula do fracasso, beleza? E é curioso que em alguns casos, até se tenta ali, algumas iniciativas, como, ah, vamos colocar testes unitários, e algumas vezes, só no finalzinho, se coloca os testes unitários, né, só no final não se pensa em TDD, em BDD, em nada, vai pro final, né, do projeto, bota lá, teste unitário, e, né, muitas vezes, começa a ser um ou outro microserviço tem, e o restante não tem, aí também não adianta muita coisa, né, sua solução, como um todo, deveria ter testes unitários, uma ótima prática, né, principalmente se você adotar com TDD, deveria, né, não é todo projeto que a gente consegue ter, a gente não consegue, muitas vezes, aculturar todo o time, mas é uma ótima prática, deveria se ter, né, deveria se ter tempo pra isso, sempre. E na prática, é isso que acaba acontecendo, né, você acaba tendo ali, alguns microserviços com testes unitários e outros sem, né, e aí, às vezes, até a maioria, né, vira-se ali um grande caminhão de débitos técnicos. E aí, sabe o que acontece? Uma arquitetura nova, um projeto novo, uma solução novinha, né, pros time técnico, pra galera técnica, nasce cheia de débitos técnicos, né, cheia de dívidas técnicas ali, para serem pagas, para serem solucionadas, e muitas delas, pior de tudo, é que nunca são sanadas, elas ficam ali pra sempre, a de eterno. Agora, Arki, bora fazer esse negócio direitinho, vamos fazer certinho, vamos fazer do jeito, né, que deveria ser, pra você não ter dor de cabeça, tá, eu vou passar um pouquinho pra você, da minha experiência como arquiteto, o que eu já fiz, né, quantas vezes eu já fiz isso, e do jeito certo, dá certo, né, se você seguir essa metodologia, esse step by step que eu vou passar pra você, você não vai errar na hora de escolher se vale a pena pra você ou não trabalhar com microserviços, né, e até mesmo o modelo, tem muitas formas de você trabalhar com microserviços, tá bom? Eu vou te passar aqui o step by step, a gente vai mostrando a lousa, eu vou até mostrar um exemplo de código pra você, usando ali TypeScript, né, de uma aplicação, tá, de microserviços também, como que fica sucinto, ou como deveria ser, né, organizado e bem minimalista ali, o contexto de um microserviço, beleza? Então, Arck, tem, assim, vários requisitos que você deveria olhar com muita calma, muita cautela, antes, né, de você começar a trabalhar com microserviços. A primeira delas, eu diria assim, a mais importante, tá, é que você precisa ter um time que tenha capacidade de trabalhar com microserviços. Muitas vezes um time muito pequeno, com uma, duas pessoas, não vai ser uma boa ideia, não vai ser uma, você não vai ter tantas vantagens em escalar times, por exemplo, você não vai ter essa vantagem. Tem duas pessoas, né, como é que você vai escalar um time desse? Não escala, né. Então, precisa ter ali um time, né, que tenha ali uma certa quantidade de pessoas, eu diria que mais de cinco pessoas é o ideal, né, e você deveria ter ali, sim, né, pessoas com uma capacidade técnica ali, com know-how, né, já de ter trabalhado com filas, com alguns dos componentes arquiteturais mais comuns, né, nesse universo de arquitetura orientada a micro componentes, tá. Então, é, essa é a minha principal recomendação, tem que ter gente, né, capacitada ali para fazer esse tipo de trabalho. Se as pessoas não estão capacitadas, você precisa ter tempo de capacitá-las. Se não, esquece, eu tiro no pé, né, precisa sim, tem como, você vai desenvolver sem pessoas? Não consegue, precisa de pessoas. E precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo, que tem um alinhamento com o que você, como arquiteto, vai direcionar. Segundo ponto, você precisa ter uma arquitetura de infraestrutura, tá, que suporte, que já tem ali, ou você tem a verba, né, e tem as pessoas que vão montar essa arquitetura para você, ou você já precisa ter pré-existente ali uma infraestrutura que vá suportar a sua arquitetura de software, tá. Tem que ter uma arquitetura de infra ali, prontinha já, ou, né, se tem um projeto de arquitetura de infra, para configurar, por exemplo, um orquestrador de containers, ferramental de fila, de cache, banco relacional, não relacional, API gateway, se não tiver esses componentes, assim, é outro tiro no pé também, né, não adianta nada simplesmente sair pensando só no código. Tem todo o restante, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de dados, né, tem a parte da, da aplicação, do front-end, como ele vai se comportar com seus componentes de back-end, tá. Precisa-se muitas vezes aí pensar até, né, em reatividade, tudo bem? Modelos assíncronos. Então, assim, uma arquitetura dessa, né, ela precisa ser vislumbrada um pouquinho mais alto nível, beleza? E eu diria que a parte de infraestrutura, se você não tem ela, vai ser uma dor muito grande você construir, né, ao mesmo tempo que você está montando ali, desenvolvendo o seu software, principalmente se você não tiver pessoas para fazer isso. Achar que simplesmente vai subir um container ali com tudo pronto, magicamente funcionando, não é a resposta, beleza? Tem que se pensar em muitas coisas, latência, a infraestrutura tem que ser projetada para uma arquitetura como essa. E o terceiro requisito, assim, que é vital, o arquivital para você é falar, beleza, vamos para microservices. É se você tem o requisito de alta disponibilidade, precisa ter uma disponibilidade grande, grande mesmo, precisa suportar ali altos volumes de pessoas, não vai começar uma arquitetura como essa para uma aplicação que nunca vai passar de 20 usuários simultâneos, né, uma aplicação pequenininha, interna, não vale a pena, beleza, Ark? Não vale a pena. Esse tipo de arquitetura ela é mais robusta, é mais elaborada e é feita para suportar o volume grande de usuários conectados simultaneamente, tá? Então, é uma arquitetura feita para isso, projetada, pensada para isso, né, para aplicações de altíssimas, né, volumetrias, que você vai pensar ali em alto scale de infraestrutura, né, que a infra vai aumentando infinitamente ali para suportar também infinitas quantidades de usuários, né, operando simultaneamente sua aplicação. então tudo tem que ser pensado, tá? De cabo a rabo, como a gente falou, infra, dados, front, né, mas é um pensamento mais voltado a alta disponibilidade, né, e alta escalabilidade. Então, esses são dois, né, eu falei de disponibilidade, mas escalabilidade também. Você precisa ter esse pensamento, né, precisa ter essa necessidade de altíssima disponibilidade e altíssima escalabilidade para ir para um modelo como este, senão não vale a pena, vai ser só uma complexidade maior que você vai colocar de repente para o teu time. Bom, uma vez que você tem essas premissas, né, identificadas, e, opa, peraí, atende, né, então faz sentido eu trabalhar com microserviços. Acabou por aí, bora codar? Ainda não, está na hora de você fazer um desenho, projetar, criar visões da sua solução antes de começar a codificar, tá? Se você não tem o mapa, você vai se perder, né, facilmente você vai se perder e vai colocar as coisas no lugar errado, vai usar as coisas do jeito errado. Então, o mapa, ele vai ajudar você a acertar, a tomar decisões corretas, a usar os recursos que você tem nas mãos da forma certa, né, eu tenho um banco de dados relacional ou não relacional, qual que eu uso? Se você não tiver se projetado, não tiver uma visão, não tiver motivos para cada escolha como essa, você vai errar, beleza? Então, precisa ter isso em mente. Então, o nosso próximo step aqui é criar uma visão, tá? E como que eu crio uma visão? Eu preciso começar fazendo algumas perguntas, entendendo um pouco mais do nosso projeto, eu preciso entender um pouco mais de negócio, dos requisitos funcionais, antes de ir para os não funcionais. Afinal de contas, eu preciso ter o quê, o pra quem, o porquê, né, o quê, para falar como? Eu não posso falar como antes, tá bom? Eu preciso ter, né, um motivo, um motivador, antes de falar como que eu vou resolver, tem que ter o problema para resolver o problema, beleza? Isso não faz sentido nenhum. Então, anota aí, assim, tá, algumas coisas são para aplicação em modo geral, né, numa visão alto nível, ou seja, das principais funcionalidades, e outras são para cada componente, para cada escolha que você vai tomar, tá? É importante, antes de mais nada, que você saiba, é, para quem você está fazendo, né, quem vai utilizar a sua aplicação? Quem são os usuários? Beleza? Essa é a primeira coisa, você precisa saber quem que vai utilizar, tá? A segunda coisa que você precisa saber é por quê? Por que que essa aplicação está sendo concebida? Ela resolve uma dor, ou ela é algo novo, uma novidade, tá? Que está sendo colocada no mercado, estou construindo uma necessidade que não existia, né, ou não, estou resolvendo um problema que já existia, seja interno ou seja externo, tá? Essa dor pode ser, pô, minha, eu tenho um produto que não tem uma funcionalidade que todos os meus concorrentes ali têm, e aí eu quero colocar, beleza? Essa pode ser uma dor minha, da minha empresa, ok, tá? E eu posso ter também uma novidade, uma coisa que, pô, né, não existia GPS, eu criei o GPS, a primeira versão, beleza? Uma novidade que eu estou colocando no mercado, tá? Então, assim, uma solução, ela normalmente ou ela é uma novidade, né, ou ela resolve uma dor, né, normalmente não, é via de regra, dificilmente você vai ver uma solução que não tenha um desses grandes objetivos em pauta ali, beleza? Então tem que se entender qual é o objetivo, por que o seu produto está sendo concebido, beleza? E agora entra um ponto que você vai ter que olhar para cada microserviço, para cada funcionalidade, tá? É o como vai ser utilizado aquele recurso, aquela função. Vai ser utilizado de forma online ou não, né, vai ser utilizado ali via batch, por exemplo, totalmente offline, né? É um modelo que é síncrono ou é assíncrono, né? Então, isso daí é simples, você precisa ter essa visão muito clara, né, de como que vai ser utilizado, que protocolos que eu vou trabalhar ali, HTTPS, é binário, é SOAP, né, é arquivo de texto, é direto na URL, como? Como que vai ser consumido, tá? Aí uma outra pergunta que também, assim, para todos os microcomponentes, qual que é a tempestividade? Qual que é o volume máximo, simultâneo, que a gente vai exportar? Putz, não sei, não tenho a menor ideia. Cara, tem que ter uma estimativa, o negócio tem um motivo dele existir, tem um porquê, né, para quem? Se você sabe porquê e para quem, notoriamente, você vai ter uma visão, né, pelo menos de meta ali, de uso, de volume, tempestividade, pô, numa Black Friday, quantos clientes eu espero ter, quanto que eu quero ter de receita? Eu tenho que ter isso em mente, né, para ter essa receita, tem que ter mais ou menos um número X de usuários simultâneos, né, então tem que ter essa visibilidade, né, antes de projetar uma solução, para tomar a decisão mesmo, se eu vou para o síncron, na síncrona online, né, se eu vou trabalhar ali, enfim, com reatividade, por exemplo, na minha interface, então, assim, é preciso entender como a aplicação vai ser consumida, né, esse como vai ser consumida, principalmente, né, com viés mais funcional ali, poxa, vai ser consumida por um robô, né, vai ser consumida por um back-end, qual que é o volume de pessoas, né, mínimo, na média, no máximo, na tempestividade, tem que ter essa visão, tá, tanto se for consumido por um robô, uma API de integração, como se for um front-end, tem que ter a visão, tá, isso é importante. E aí, os outros pontos também, que fazem uma diferença muito grande, você pensar logo de partida, quem vai manter, né, quem que vai cuidar dessa aplicação, depois que ela subir para a produção, quem que vai olhar para aquilo, e, com carinho, falar, poxa, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, corrigir esses débitos técnicos, quem vai fazer isso? É muito, muito, muito importante, você tem esse mente, Arck, tem que ter mente, tá, tem que ter uma visão disso, não vai construir, achar que nunca vai dar problema, nunca vai ter, não, vai ter problema, né, e, assim, de acordo com os problemas que você vai ter, é preciso entender ali, poxa, eu tenho um time que vai manter aqui, que é sênior, beleza, o pessoal consegue mexer no banco de dados, consegue olhar para a fila, pegar log de fila, log de vários componentes, ou não, pô, peraí, eu tenho de repente um time ali, de suporte, que direto vai raquetar ali para o time de dev, né, quando eles não conseguirem, e se o time de dev, tiver muito atarefado com o projeto para ontem? Então, eu preciso de, de shortcuts ali, para, né, para melhorar a minha vida, melhorar a vida de quem vai manter também, eu preciso ter essa visão muito clara, e eu também preciso ter uma visão de como que eu vou monitorar essa aplicação, né, a quantidade de recursos que ela consome, ah, enfim, né, os problemas que ela pode vir a ter, né, a quantidade de usuários ali utilizando ela, o quanto que isso impacta na minha infra, observabilidade, tá, quem vai monitorar a nossa aplicação, é importante você ter isso também em mente, beleza? Tipicamente, esses dois últimos pontos, né, quando você tem a visão dele, é para o projeto todo também. Agora, presta atenção aqui, tá, uma coisa que é muito importante, que você também defina logo no começo, como que a gente vai organizar a nossa aplicação, isso tem que fazer sentido, tem que ter um link com o negócio, beleza? Talvez, usar DDD seja uma boa, pelo menos o conceito de segmentação em domínios, por quê? Porque eu vou conseguir organizar mais ou menos, né, vou ter uma visão de, tem que seguir direitinho isso daí, tá, ter uma visão ali dos contextos, que a gente vai ter, né, quem que são os donos desses contextos, quem que são os domain experts, né, desses contextos, tem que ter essa visão bem clara, né, e aí sim você vai ter ali a definição de quais são os domínios, e dentro dos domínios, né, quais são as entidades ali que vão ser suportadas, muitas vezes, né, por microserviços, ou APIs, tá, pode fazer sentido? Pode, isso vai te ajudar até a criar o namespace do teu microserviço, né, colocar lá, de repente, a raiz dele ali vai ser o contexto, né, depois, um segundo, um segundo parâmetro ali é o nome do domínio, e depois a entidade, depois você tem ali o get, post, put, delete, né, usar um hashful, por exemplo, tá, muitas empresas fazem isso, funciona super bem, mas você precisa ter clareza de que você vai por esse caminho, beleza? Pra você começar a organizar e todo mundo seguir essa organização, senão vai ficar um bagunçado, nascer com uma, com uma forma de organizar e mudar tudo depois, pô, você vai ter um universo de micro componentes ali, de microserviços, APIs, BFFs, organizados de um jeito, e, e outros organizados de outro, né, um desenvolvedor novo, vai ter uma rampa muito grande ali, né, uma curva de aprendizagem muito alta, tá, você vai ter dores com isso, então é muito importante que você já tenha, de partida, bem organizado, como que vai funcionar, né, enfim, a organização do seu código, o versionamento do teu código, tá, isso é, essa é a premissa básica, pra você adotar esse modelo arquitetural. Depois disso, Arki, olha, é muito importante que você tenha, como que vai ser a documentação do seu projeto, vai ser assim, uma documentação de lousa, né, fotos da minha lousa aqui, pode ser que faça sentido, Arki, tá, pode ser, tamanha agilidade, ou a pressão do time to market, talvez você tenha que desenhar ali no papel, né, ou numa lousa, enfim, flip chart ali, e entregar o seu desenho, bater a foto e entregar o teu desenho, tá tudo bem? Precisa ter desenho, tá, precisa ter uma visão disso, de como que vai ser a organização, dos seus micro componentes, precisa ter, Arki, isso é importante, beleza? Sem o desenho, fica tudo muito abstrato, tá na cabeça do arquiteto, ninguém consegue materializar aquilo, então, é muito importante mesmo, se escolher como que você vai desenhar, tá, a sua solução, como que você, como que vai ser a documentação, é legal você escolher uma anotação, tá, e aí eu já te recomendo logo de cara, MDL, é a minha favorita, e pra todo mundo que eu mostro hoje em dia, né, eu mostro, comparo ali, falo, olha, tem aqui, MDL, UML, C4, Arquimate, tudo bem que Arquimate é mais pra arquitetura corporativa, tá, mas sempre que a gente mostra, né, as diferenças, e somos nós, inclusive, eu falo isso até com uma certa paixão, né, nós mantemos o MDL hoje em dia, é assim, uma anotação muito simples, tá, mas assim, não importa, beleza, o mais importante aqui, é que você defina uma anotação, pra você trabalhar no seu projeto, beleza, tem que ter ali, que seja fluxograma, não tem problema, tá, pode ser fluxograma, pode ser UML, tem que ter uma forma padrão, senão os documentos vão ficar cada um de um jeito, tudo diferente, né, as suas visões que você vai criar ali, e precisa ter um nível de abstração também padrão, né, eu não recomendo, e não encorajo, que você faça um diagrama, muito detalhado, com cada, classe, né, que você vai ter ali, nos seus microserviços internamente, não é, né, o papel do arquiteto, mas já foi, né, hoje em dia não é mais, você precisa passar uma visão mais alto nível, mostrar os componentes arquiteturais, que vão estar conectados ali no seu microserviço, tá, pode ser até um desenho muito objetivo, como esse aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, tá, não tem problema, mas precisa ter um desenho, beleza, tem que ter uma, uma visão, tem que tirar da cabeça, o desenho, importante você ter isso em mente também, ele precisa passar a informação certa, para a pessoa certa, você tem que ver com quem que você está falando, é um time mais técnico, é para essa finalidade, de desenvolvedores, por exemplo, então teu desenho tem que ser aderente para o time técnico, tem que falar a língua do desenvolvedor, ah não, é para vender a solução lá para o stakeholder, né, então tem que tentar levar essa visão mais alto nível, e de novo, por isso que eu gosto de uma anotação mais simples, fica fácil de você, sem muito esforço, explicar para um stakeholder, para um tomador de decisão, para um DBA, ou então para um desenvolvedor, é assim, a mesma anotação, fica tudo padronizado, né, você consegue falar igual com todo mundo, então, uma anotação mais simples, é a minha recomendação aí, beleza, importante, escolher uma anotação, e olha aí, agora que você já tem tudo isso nas mãos, né, você já tem a visão de tempestividade, de volumetria, né, de usuários utilizando ali a ferramenta, né, de como que eles vão utilizar, né, ter uma visão ali do porquê, como que a empresa vai ganhar dinheiro com isso, é importante você ter isso também, nessa visão também, né, de como que vai ser monetizado, né, como que vai ser, como que a empresa ganha dinheiro, né, com essa solução que você está projetando, isso também é importante, a gente acabou não falando, tá, mas se você não tiver essa visão, né, no porquê lá atrás, o motivo não for muito forte, pode ser que você coloque ali uma arquitetura, né, cheia de componentes, que vai custar muito mais caro, vai dar prejuízo, e o teu stakeholder ali, os patrocinadores do projeto, vão ficar full da vida contigo, então, toma cuidado com isso aí também, tá, é importante entender, como que a empresa pretende ganhar dinheiro, com essa solução, ela não vai fazer de graça, né, por caridade, ela está fazendo porque ela quer, ter algum tipo de vantagem, de benefício, né, de lucro, beleza? Coloque essa palavrinha aí no seu dicionário, sempre pensa nisso, né, sempre pense em como que o stakeholder, o que o stakeholder espera, né, os stakeholders, né, não só um, mas todos eles. Bom, então, com base em tudo isso, você vai fazer o seu primeiro desenho, e você vai pensar aqui nos padrões arquiteturais que você vai ter, né, como que você vai organizar o seu código, como que, quais camadas você precisa ter, quais componentes você precisa ter, eu preciso ter cash, né, eu vou trabalhar ali talvez com CQRS, beleza, pra trabalhar com CQRS, o que que eu preciso? Preciso de banco relacional, não relacional, tudo não relacional, a gente tem banco não relacional, né, com o que que eu vou trabalhar aqui, né, reatividade, vou trabalhar com modelo, né, coreografado, a gente já vai falar disso também, né, que tem algumas formas de você fazer o seu desenho, você vai pensar em tudo isso, né, e aí com base nisso daí, você vai fazer o seu primeiro desenho, vai colocar as caixinhas que você vai ter, beleza, e aí sim, chegou a hora de você olhar pras tecnologias, quais tecnologias eu vou escolher, a gente não vai falar em detalhes aqui, como escolher, tá, mas, a gente vai fazer um conteúdo também pra isso, bem detalhado também, step by step, pra ajudar você a escolher corretamente as suas soluções, tá, as suas tecnologias, mas assim, é nesse momento, é com todas essas informações, com o desenho, aí você tem um propósito pra escolher, né, você, beleza, eu vou escolher aqui um ferramental de fila, pra quê? Pra comunicação dos meus microserviços, vou escolher aqui um orquestrador de containers, pra quê? Porque eu quero ter alta disponibilidade, então, isso já vai te drivando, né, pra qual componente você vai escolher, o que que eu posso, o que eu não posso escolher, vou olhar pra dentro de casa, que eu tenho know-how, que eu já tenho instalado, que minha equipe domina, né, e aí você vai escolher os drivers que vão conectar, né, qual toolkit que eu vou usar, qual linguagem de programação, né, que eu tenho mais know-how dentro de casa, você vai olhar pra tudo isso, né, e vai desenhar a sua solução, é uma solução, né, extremamente bem feita, né, porque você tá pensando em tudo isso, tá, a chance de você errar, ou seja, até pensar em como você vai organizar o teu código, né, quais que vão ser as caixinhas que você vai ter ali dentro, beleza, então, escolhidas as tecnologias, é a hora de você começar a pensar, né, também no teu modelo de consistência, vai ser consistência forte, né, vai ser consistência eventual, né, até pra você decidir quando, né, quando eu vou pra consistência forte, quando eu vou pra consistência eventual, né, quando que eu trabalho com o formato, né, de, de, enfim, de transação literalmente encadeada, ali, forte, né, quando que eu trabalho com um contexto transacional mais fraco, que eu controlo na mão ali, né, o desfazimento, por exemplo, é aqui também que você vai olhar, por exemplo, se você precisa ou não de cash, talvez você precise, talvez não precise, você não vai colocar tudo em cash, vai ficar caro demais, cash é caro, é memória, né, é o tipo de, de recurso, é um dos tipos de recursos mais caros, que a gente tem, né, consumo de memória, tá, um rediz ali em memória é caríssimo, beleza, então tem que tomar cuidado também, não é tudo que você vai colocar em cash, tem que fazer sentido colocar em cash, então é que é nessa hora, é nessa hora literalmente, que você vai tomar esse tipo de decisão mais técnica, beleza, com todos esses insumos antes, não sem tê-los, sem tê-los você vai errar, beleza, bom, e aí, eu vou dividir com você aqui, um pouquinho na lousa, né, do, do que que a gente pensa, né, quando a gente tem uma arquitetura orientada a micro componentes, a micro serviços em especial, quais são os principais, é, componentes arquiteturais que eu preciso ter em uma arquitetura como essa, bom, então assim, tipicamente, a gente tem aqui um API gateway, tá, é a primeira coisa que a gente tem, e aí é importante que você entenda, que que APIs não são necessariamente micro serviços, anota essa, tá, APIs não necessariamente são micro serviços, micro serviços são componentes pequenininhos, é um serviço pequeno, uma API, ela tem o papel de, literalmente, né, ele é um Application Program Interface, é isso que significa a palavra API, tá, então ele serve para você fazer uma integração, expor uma funcionalidade para o mundo, tipicamente para uma integração entre uma aplicação e outra, não necessariamente essa API é o back-end de um app, tá, inclusive o melhor para isso é você construir um BFF em uma API, ele tem um contexto, né, de atender o seu back-end, tá, a API ela serve para você fazer uma integração, literalmente, integrações, que é onde reside a maior dor de um arquiteto, tá, então é muito comum que você tenha, um API Gateway, em uma arquitetura como essa, tipicamente, é pensada em escala, né, é pensada em alto volume, e aí você precisa de um componente como esse aqui, beleza? E um componente como esse, né, tipicamente ele já vem aqui com alguns presentes, né, ele já trata para a gente, já tem ali um IDP acoplado a ele, né, então o próprio API Gateway aqui vai resolver para a gente algumas questões de, algumas questões de, é, login, token, validação de token, né, eu vou ter um IDP acoplado ao meu API Gateway, né, eu não vou fazer isso em cada micro serviço, em cada micro componente, fica muito complicado, né, então o meu API Gateway resolve isso para mim, eu preciso de um carinha aqui que faz isso, tá, segurança, segurança, muitas vezes eu vou colocar alguma coisa relacionada aqui ao meu API Gateway, ou que entra, antes de entrar no meu API Gateway, ou que no meu próprio API Gateway ali eu valido alguma coisa, questões de fraude ali, né, enfim, eu trato isso aqui também, tá, outra coisa, muitas vezes eu trato logs aqui, por que eu trato logs aqui? Porque eu quero conseguir ligar, unificar o log, né, a informação de log, o rastreio, de vários micro serviços, então eu tenho o micro serviço 1, 2 e 3, teve a cadeia de micro serviços que foi chamada, e eu quero conseguir pegar, a partir do meu log, né, o rastro completo, né, desde a entrada até a saída da informação, todo o processamento, todo o caminho que foi percorrido, e aí colocando isso no API Gateway eu consigo, né, eu tenho um ID, por exemplo, que eu vou linkando tudo o que vai acontecer nos meus micro serviços, tá, tem muitas outras coisas, que eu posso colocar aqui dentro, eu posso colocar aqui, service registry, né, dentro do meu API Gateway, né, a parte de, o meu serviço sobe, ele vai lá e fala, opa, eu tô de pé, né, sou a versão 1, sou a versão 2, sou a versão 3, você pode colocar todo esse controle de rota, né, parte dele, pelo menos, em cima do seu API Gateway, que vai tomar a decisão de pra qual API você vai, né, montar um circuito, até de orquestração em cima dele, então tem muitas coisas, depende da ferramenta de API Gateway que você vai escolher, né, ele vai ser aí uma das ferramentas centrais da sua arquitetura, orientada a micro serviços, só que assim, tipicamente aqui a gente tá falando de API Gateway, né, ele serve pra outros micro componentes também, como o BFF, por exemplo, serve, tá, é possível utilizar sim, só que tem muitas funcionalidades dele, que são, assim, pensadas em API, lembra que API não é necessariamente um BFF, não é necessariamente um back-end de aplicação, pode fazer esse papel? Pode, tá, eu não recomendo pra maioria dos casos, a não ser que você tenha outras coisas, como tratamento de DP, etc, ali em cima, mas você pode fazer isso também num cluster de Kubernetes, por exemplo, tá, você pode ter um Istio instalado lá dentro, pode ter um monte de coisa tratando dentro do teu cluster, e você não precisando de um API Gateway pra isso, beleza? Eu até recomendo, tá, mas tipicamente, você precisa de um API Gateway, tá, você vai ter suas APIs aqui, a rota é essa aqui, né, minha API é utilizada a partir, né, de um API Gateway, né, o usuário que tá aqui, né, usuário, robô, etc, entra aqui pelo meu API Gateway, né, e o meu API Gateway, ou ele vai aqui, colocar numa fila, tá, aqui eu tenho uma Kiwi, um outro componente arquitetural que eu preciso escolher, tá, uma Kiwi aqui, por exemplo, ou eu tenho ela aqui, né, ou então, a minha própria API aqui, ela vai orquestrar a chamada pra microserviços. O que é orquestrar chamada pra microserviços, Ark? É tipo assim, eu tenho uma API, eu tenho vários microserviços, a minha API, ela escolhe qual microserviço eu chamo primeiro, segundo, terceiro. deu problema, beleza, eu saio chamando os microserviços de desfazimento pra corrigir o problema, né, pra cancelar a transação, por exemplo, né, pra desfazer. Ou então não, né, vou retentar, vou fazer um retrai, beleza, chamo a primeira, a segunda, o terceiro, pô, falhou a quarta, retrai de novo, pô, esgotou, retorna o erro. A orquestração é isso, eu decido qual microserviço eu vou chamar, chamo o primeiro, o segundo, o terceiro, qualquer ordem, né, isso é a orquestração, beleza, ARC. Bom, e aí eu tenho outro modelo que é o coreografado, onde eu tenho uma QE aqui, beleza? A orquestração eu chamo direto o meu microserviço, a coreografia eu coloco numa QE. O que acontece quando eu coloco numa QE, ARC? quando eu coloco numa QE, né, os meus microserviços, eles estão ouvindo a fila, esse é o segundo modelo de trabalho com microserviços, você tem um microserviço e percebe que aí eu não sou uma API, né, eu poderia ter um microserviço que é uma API? Poderia, tá? O microserviço pode ser também uma API, ele é micro, ele é minimalista, né, ele tem tipicamente uma funçãozinha só lá dentro, né, e ele atende o mundo externo, ele também serve de API. Beleza? Ele também pode ser um microserviço ou um BFF, beleza? Tá? Tá tudo bem? Tá? Mas tem casos que eu tenho um microserviço que não é nem BFF nem API. Ele é um microserviço que tá ali ouvindo uma fila, né, ele vai processar uma informação, ele vai pegar a informação da fila, processar, gravar no banco, etc, e vai devolver pra fila enriquecido, tá? Então meu microserviço orquestrado, desculpa, coreografado, ele vai fazer isso, ele vai ficar, né, ouvindo a fila, processando o que tem na fila, né, e devolvendo, enriquecendo talvez a mensagem que falou, ó, legal, agora tá em outro estágio. Aí outro microserviço que tava ouvindo ali, opa, então agora é comigo. Aí outro, opa, agora é comigo. Então tem um microserviço lá que faz validação, por exemplo, né, de saldo, aí o outro que registra, né, a transação, aí um outro que, enfim, lança lá, faz uma ligação direta com órgãos que regulam ali, um Bacen, por exemplo, né, outro vai integrar lá com o RP, e tudo vai ter um momento certo, a coreografia é isso, né, o microserviço, ele sabe a hora certa, né, de fazer. Não é o, o, o API que tá chamando, não, o microserviço sabe, e é o microserviço que sabe que ele tem que desfazer, se tiver um problema, por exemplo, lá deu erro, é o microserviço, né, coreografado, que tá ouvindo a fila, vai falar, opa, agora é hora de desfazer, porque deu errado, ou então, opa, tá bom, segue a vida, vai pra outro step, vai pra outra fila, né, isso quem faz é o microserviço, então, esse aí é o modelo coreografado, tá, eu tenho os meus microserviços aqui, ouvindo a fila, e de acordo com a mensagem que eu tenho na fila, ele executa uma ação, beleza? Por fim, a gente tem os nossos bancos de dados aqui, né, que pode ser relacional, não relacional, cache, né, e aí os nossos microserviços vão efetivamente falar com esses componentes, né, então, percebe que a distância, né, entre o meu usuário e o banco de dados é bem grande, eu vou passar por ferramental de segurança, eu vou passar por um API gate, muitas vezes, ou, né, por um ferramental de orquestração de container, que inclusive a gente não falou aqui, tá, mas é vital também se você não for trabalhar com serverless, a gente só não falou aqui porque tem esses dois modelos, né, você poderia ir pra serverless ou você poderia ir pra o modelo ali de orquestração de containers, tá, de uma infraestrutura mais controlada, né, mais sua ali, né, você domina ela. Ambas, né, tem prós e contras, a gente também vai fazer conteúdo sobre isso, e assim, o que que é legal, né, quando você tem um modelo mais, é, que você precisa de, de mais infraestrutura, mais máquina, mais controle, fatalmente, você vai precisar colocar ali um orquestrador de container mesmo, né, e uma infra, né, literalmente mais controlada mesmo pra isso, tá, uma infra mais serverless ali, muitas vezes, você já vai ter isso nativo da própria cloud, resolvendo pra você, talvez, você vai colocar um API gate em algumas situações, em outras, até a conectividade, né, entre o front-end e back-end, já é tudo garantido pela própria infra, né, da cloud, então, assim, você consegue fazer muitas formas de fazer, aí, existem várias formas, literalmente, de você projetar. O que que é importante você ter em mente, né, em uma arquitetura orientada a microserviços, você precisa primeiro entender até o que que é um microserviço, né, o que que é um microserviço? O microserviço é um componente pequenininho, eu sei que eu deixei pra falar isso no final, né, mas, é assim, parece óbvio demais, mas, não é tão óbvio assim, a gente olha no mercado, isso sendo aplicado da forma errada, e muita gente falando, poxa, microserviço, microserviços, pô, é isso aqui, é um universo de coisas, né, microserviço é single responsibility, né, deveria ser. E o que que é um single responsibility? É um serviço que faz todo o serviço de back-end, que resolve todo o back-end, de uma aplicação? É uma responsabilidade única, né, garantir o back-end de uma aplicação inteira. Tá, mas, ficou grande demais, já não é microserviço. Então, o microserviço, ele tipicamente tem que ser um carinha que resolve uma coisa específica, por exemplo, eu mantenho um domínio, tá, ou uma parte ali de um domínio, um domínio inteiro, né, mas uma entidade, por exemplo. eu tenho ali, ou uma entidade, um pequeno grupo de entidades, né, eu tenho um carinha ali que ele faz, né, insert, update, delete, né, daquele, daquela entidade, ou, né, de um conjuntinho pequeno de entidades, eu vou mostrar isso no código pra vocês também, pra ver como que funciona ali um microserviço, micro mesmo, né, pequenininho, tá, você nem precisa ter um monte de camadas, uma camada, duas, já o suficiente, tá, então assim, um microserviço, não é um carinha feito pra ter um zilhão de linha de código, né, ele é feito pra ser pequeno, chuto, tá, é, bom, outra coisa, é, é muito importante você pensar até na, como a gente já levantou antes, na escala disso, então talvez, né, eu tenha um volume muito grande de consultas, e pequenininho de insert, update, delete, isola, coloca separado, por quê? Porque você vai conseguir ter uma estratégia diferente, vai conseguir escalar mais o microserviço de consulta, né, porque vai ter muito, e deixar uma escala menor ali pra insert, update, delete, talvez consulta seja externalizado, você vai colocar uma API na frente, insert, update, delete, talvez não, só seja interno, você vai ter estratégias diferentes, e até, né, o nível de acesso, né, seja diferente, de um pro outro, então é importante ter essa visão, tá, como vai ser segmentado, essa visão clara, se não dá ruim, beleza? Bom, Ark, a gente falou aqui sobre um modelo, né, que é muito comum, né, a gente pensar desse jeito, ter componentes arquiteturais aqui, que resolvem tudo pra gente, mas, às vezes, você tem ali um projeto mais simples, né, que não dá pra você aplicar microcomponentização, desse jeito, com tantos componentes arquiteturais assim, né, e às vezes tem limitação de budget, tá, o que você pode fazer pra continuar mantendo os benefícios de uma microcomponentização, né, e ter um pouco menos de componentes arquiteturais aí no meio, o que você pode fazer? Uma das coisas é você pensar aqui em adotar um framework, e percebe que aqui no caso do framework, né, os meus microserviços utilizam o meu framework, então, por exemplo, aqui dentro, dentro do meu framework, uma grande biblioteca minha, eu encapsulo tudo, tudo que eu preciso pro microserviço funcionar, né, log, cache, conexão com banco, enfim, todas as coisas que eu vou precisar pro meu microserviço funcionar, eu posso trazer pra dentro do meu microserviço, tá, e é um microserviço como esse, uma arquitetura de microserviços como essa, que eu vou demonstrar agora pra você no código, como fica o código de uma arquitetura como essa, eu particularmente gosto muito, e quando eu tenho, por exemplo, uma necessidade de extrema otimização financeira, eu preciso economizar dinheiro, grana mesmo, porque, putz, eu não tenho budget ali pra todo o arsenal tecnológico que uma arquitetura orientada a microserviço requer. Nesse contexto vai fazer super sentido, super, você pensar em um componente como esse, além dele ser um acelerador, né, que vai ajudar seu time a fazer mais rápido, você ainda por cima ganha em grana, você vai conseguir colocar com mais gradatividade, né, de forma evolutiva os seus outros componentes, sem contar que também substituir um componente por outro, vai ser uma dor menor. Então, bora lá pro código, eu vou mostrar pra você como que isso funciona. Legal, Arqui, então agora nós estamos aqui no código, né, e por aqui, né, olha só que interessante, né, esse código aqui, ele faz uso de um framework, é uma solução real aí que nós implementamos, né, e ela faz uso do que a gente chama aqui arc framework, a gente tem um arc framework core, né, tem umas partes aí do nosso framework, né, e aí esse microserviço, ele serve pra quê? Ele serve pra manter uma entidade, uma entidade chamada veículo, tá, a gente usou DDD nesse caso, né, e aí aqui, nesse microserviço, olha que interessante, né, ele tem tudo o que precisa, né, pra fazer a manutenção completa do nosso, é, da nossa entidade, usando aqui, 127 linhas arc, e literalmente, aqui, ó, esse projeto, ele só tem esse, esse arquivo TS, a gente tá usando o TypeScript, né, a gente só tem o MS veículo aqui dentro, só tem o MS veículo aqui dentro, o restante aqui é tudo, são os arquivos default do Node aqui, né, tá, o que a gente tem a mais aqui, é, é esse carinha de queries aqui, e aí por que que eu tenho esse carinha de queries, né, porque no nosso caso, aqui tá nessa solução, a gente precisava de um, de uma aplicação que fosse muito sob medida, tinha, assim, recursos de infra limitadíssimos, assim, budget muito limitado, era um cliente bem pequenininho, né, e a gente precisava ali, literalmente, né, economizar ao máximo, e aí nesse contexto, a gente customizou as queries, né, pra, na mão mesmo, a gente não usou o ARM, por exemplo, pra não consumir recursos de infraestrutura, né, e, a gente montou as queries aqui, tá, tanto é que a camada de queries aqui, ela é tão grande, quanto, o, o nosso microserviço, aqui tem as queries que são executadas ali, pelo nosso microserviço, tá, os selects, e tudo mais aqui dentro, tá bom? Bom, daí aqui no nosso, no nosso microserviço, né, que é onde eu quero chegar, e aí, Arqui, olha só o que que esse microserviço, né, tá resolvendo aqui pra gente, de cara, né, ele resolve a rota, tá, é a primeira coisa que ele faz aqui, daí aqui, né, nós temos, isso aqui é padrão pra todos, tá, a gente tem aqui, a obtenção do token, que veio do nosso header, e do ambiente, é legal que o nosso framework aqui, valida tudo isso, né, ele vê se o token, é, é válido ou não, né, ele já vê também ali se, é, aquele token é daquele ambiente, ele já valida tudo isso daí pra gente, tá, aí eu crio um contexto, né, esse contexto aqui, é, é onde eu falo, ó, legal, vou, é, já gerar aqui, um log, né, um objeto de log, já vou colocar, falar que ele é um post, né, já vou passar o token aqui pra ser validado, passo, o meu body, passo o ambiente, que eu peguei aqui em cima, né, dev, por exemplo, e, aí aqui eu vou ter a instância do meu framework, tá, deixa eu rolar um pouquinho o código aqui pro lado, né, aqui, eu tenho, literalmente, a interface do meu framework, né, que é carregada aqui, é retornada como callback, aqui, assíncrono, do, da minha requisição, tá, quando eu faço ali a instanciação do meu framework aqui, beleza? Bom, daí aqui, eu valido se eu tiver algum tipo de problema, algum tipo de erro, né, se eu tiver eu já retorno o status 400 aqui, né, e quando eu dou o fk.error aqui, isso aqui é do meu framework, né, ele loga o erro e ele já joga no bash também, a mensagem tratadinha ali, no formato padrão do framework com o meu erro, tá, bom, daí eu tenho aqui um tratamento de feature toggle, eu tenho o validate do meu feature toggle aqui, tudo na mesma camada, tá vendo? Bem simples, eu consigo fazer tudo com o meu framework aqui, valido o meu feature toggle aqui, né, e aí se eu não tiver nenhum tipo de problema, de permissão, etc, né, se eu tiver eu já saio daqui, eu tô usando aqui programação fluente, né, pra já retornar o meu erro aqui e sair da minha aplicação, né, e se tudo estiver bacana, tudo estiver certinho, aí eu vou criar a minha query aqui, vou dar o get da minha query, né, eu vou naquele arquivinho de query lá, e pego aqui os dados, é, da minha query de dados, beleza? e aí na sequência que eu vou fazer, eu vou fazer o, a chamada, né, da minha query lá, pra executar a minha query, e vou retornar as linhas delas aqui, pra minha variável de dados aqui, tá, e eu dou o return dela, então olha, eu tenho um microserviço, de consulta, de get, né, que faz um load ali de dados, tá, do banco de dados, e quantas linhas eu tenho aqui, ó, da linha 15, a linha 33, né, cerca aí de 18 linhas, né, contando, o abre e fecha, parênteses e chaves aqui, tratamento de erro, tratamento de fito retângulo, tudo, 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 em 18 linhas, tá, e aí eu faço, exatamente é igual, tá, meu código aqui é igualzinho, pra outro tipo de get, né, aqui em cima eu tô carregando, é, especificamente, na verdade, um tipo de veículo, né, lembra que eu falei que não necessariamente, de uma única entidade, né, aqui eu tô trazendo o tipo do veículo, porque eu vou precisar dele, por exemplo, na minha interface, em outros lugares, aí aqui eu tenho, né, os dados de cadastro do meu veículo, então eu faço get dele, né, eu trago uma lista, né, aqui eu tenho outro get, ó, que eu pego pelo ID, do meu veículo, então é um get mais especializado, uma cópia desse cara, né, podia até ser, é, especializado aqui, né, fazer um, criar um outro método aqui, ter um reuso aqui, dele, né, ficaria melhor, aí aqui a gente tem, um carinha pra fazer insert, né, todos usando a mesma lógica, essas linhas aqui em cima, iguaizinhas, né, daí eu tenho aqui a validação, que eu preciso fazer, e aí eu faço aqui a minha operação, eu tenho também o put, né, e por fim aqui eu tenho o carinha aqui que inicializa tudo, né, que dá o listening no meu, no meu microserviço aqui, ouvindo a porta, né, pro meu microserviço estar disponível, então percebe, olha, um microserviço completo, que faz todo o crude de uma entidade, com apenas 128 linhas, esse é o poder de você usar um framework, uma arquitetura como aquela que eu demonstrei na lousa pra você. Aqui, pra fechar esse conteúdo com chave de ouro, é muito importante que antes de você começar a sua arquitetura, pra você dar um primeiro passo, né, rumo a começar a trabalhar com arquiteturas microcomponentizadas, em especial, orientadas a microserviços, né, é muito importante que você comece a fazer algumas perguntinhas, tá, então por exemplo, no momento que você estiver ali numa inception, numa reunião de entendimento, mesmo que você não tenha ali o papel de arquiteto, né, tem esse espírito de arquiteto, tá, de investigar, de perguntar, de entender, então logo no comecinho, é muito importante que você levante aqueles requisitos que a gente falou, no começo do projeto, tá, entende ali se precisa de alta disponibilidade, entende se tem pessoas que vão conseguir desenvolver com microserviços, né, entende se vai realmente fazer sentido, você tem necessidade, né, de uma alta escala, tá, entende os porquês desse projeto, faz esse entendimento e desenha, faz um desenho inicial, mesmo que não seja contigo, faz ali o seu desenho, tá, e leva pra algumas pessoas, explica pra algumas pessoas, e fundamenta, fala, olha, não vai fazer sentido ser microserviços, porque a gente não tem esses pontos, ou faz total sentido, gente, vamos fazer microserviços, tá todo mundo falando pra não fazer, vamos fazer, a gente precisa escalar nosso time, entregar mais rápido a solução, entregar com boa qualidade, precisa de escala, precisa de disponibilidade, vamos fazer com microserviços, então assim, primeiro é entender se faz sentido ou não, e fazer o seu desenho, faz o primeiro desenho, daí você leva pra equipe, tá, então esse é o primeiro passo, primeiro passo, depois disso você vai pensar nas tecnologias, né, e esse desenho ele vai servir como base, pra você discutir com outras pessoas, pra ajudar o time de arquitetura, caso tenha, né, se não tiver um time de arquitetura, tiver tudo torto, né, você vai conseguir fazer um primeiro trabalho de arquitetura, que vai te gerar resultados, que vai fazer com que você seja evidenciado, e vai fazer com que você, né, efetivamente tenha uma primeira experiência profissional, comprovada aí como arquiteto, né, afinal de contas, pô, você desenhou uma arquitetura, era um arquiteto, não, mas eu desenhei uma arquitetura, tá aqui, né, então isso já vai te ajudar, Arq, beleza, vai te ajudar bastante, então começa do simples, beleza, fazendo essas primeiras perguntas, esses primeiros desenhos, e vai avançando aos pouquinhos, você vai ver como que você, naturalmente vai ganhando, naturalmente vai ganhando, né, essa malícia, esse jeito, né, pra fazer as perguntas certas, e vai começando a pensar fora da caixa, isso vai fazer uma diferença muito grande pra você, Arq, beleza? E por você ter ficado até agora, até esse momento comigo, Arq, você é top demais, muito obrigado, muita gratidão mesmo por você, ter acompanhado esse conteúdo até agora, beleza? E se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa um like pra gente, porque isso ajuda, e ajuda bastante, tanto o material chegar pra mais e mais pessoas, né, como também a gente entender que esse tipo de material é bacana pra você, faz sentido pra você, beleza? E também, né, se você quiser colocar, contribuir ainda mais, né, fala o que você achou, por exemplo, ou o que você, a sacada que você pegou aqui nesse conteúdo, que você não conhecia, beleza? Então é isso, Arq, obrigado de coração, até a próxima! E aí